Na sessão passada, vamos falar de esportes. Na sessão passada, eu não estou aqui defendendo nenhum chefe de esportes, eu vou deixar isso bem claro, mas o próprio virador falou aqui que a gente poderia conversar e discutir numa boa, sem briga, sem nada. Hoje eu não estou muito para abrir, mas vamos lá. Ele falou sobre valores, e é o que eu vou falar aqui de valores. Eu fiz um requerimento pedindo explicações, quero saber de citação, quanto gastou desde 2012 até agora. Por quê? Porque nós, vereadores, também somos fiscais do Executivo. Então, todo mundo pede um monte de coisa e com razão. Aqui, requerimento, ninguém, nenhum vereador vota contra. Mas eu tomei a liberdade de ir até a Prefeitura para saber de alguns valores. Então, eu gostaria de falar do ano de 2013 e do ano passado, que é até um parâmetro. Então, no esportes, no ano de 2013, tinha um orçamento anual de 419 mil reais para ser gasto no ano todo. Esses valores estão inclusos. Todas as despejas, desculpa, agora me reboscou, para o salário de funcionários, compra de equipamentos e prestações de serviços. Agora, no ano de 2013, foi gasto o valor de 711 mil 803 reais e 6 centavos. 70% a mais do que o valor do orçamento. O vereador vai vir aqui depois falar, porque a gente sempre gosta de um debate, de um embate. É bom. É 70% acima do orçamento. No ano de 2017, o Departamento de Esportes tinha um orçamento anual de 436 mil reais. Também entra da mesma forma, de 2013, continua a mesma coisa. É o valor de salário de funcionários, compra de equipamento e prestação de serviços. E foram gastos 407 mil 120 reais e 7 centavos. 7,12% abaixo do orçamento total. Então, 2013, 70% a mais. 2017, 7% a menos. Aí, em 2013, tem uma listinha que eu fiz duas, na verdade. A outra eu fiz um cálculo aqui. 2013 foi gasto com funcionários do Departamento de Esportes. 342 mil 385 reais e 55 centavos. No ano de 2017, 285 mil 229 e 70. 80% do valor que foi gasto em 2013. Conta de energia elétrica faz parte. Então, foi gasto em 2013. 61 mil 290 reais e 70 centavos. 2017, 37 mil 907,86. Foi gasto 39% do valor gasto em 2013. Arbitragem, 2013, 103 mil 665 reais. 2017, 17 mil 745 reais. Foram 17% só do total gasto em 2013. Troféus e medalhas. 2013, 35 mil 821 reais. 2017, 3 mil 974,11 por cento do valor gasto em 2013. Uniformes, 15 mil e 700. Em 2013, 2017, 3 mil 180 reais. 20% do que foi gasto em 2013. Então, para vocês notarem, uma diferença muito grande nos gastos. E eu estou falando de valores. Eu não estou dizendo que o vereador não tenha razão em algumas coisas que ele ponderou aqui na sessão passada. Eu não estou tirando esse crédito dele porque tem algumas coisas que ele tem razão. Mas em termos de valores, que ele falou, ah não, o valor é muito alto. De valores gastos, não são. Então, essa administração, e eu tenho lutado por isso porque eu pedi voto nessa administração. Eu fui pedir voto. Então, as coisas, elas têm que ser as claras. Porque, como eu sempre digo aqui, eu vou xingar. Eu tenho o Zap, que eu mostro para todo mundo. Eu brinco com o prefeito, eu brinco com o diretor, com quem não puder, eu brinco, grito, porque é meu direito. Para representar. Então, com relação aos valores, é assim, meio absurdo. A diferença gasta, né? Então, em 2013, gestão. Valdeci, o Ito era chefe de esportes? Não. Ela era diretor, desculpa. Diretor de esportes? Em 2017, o Vanda é prefeito, o Osmar é chefe de esportes. Você até disse que a Angela era chefe de esportes, ela não é mais. Não, não é mais. Desculpa, diretora. Ela não é mais, tá? Então, eu gostaria só de emprestar contas. Tem bastante coisa para melhorar no esportes? Eu concordo com você, que tem bastante coisa. Mas eu acho que dá para fazer bastante coisa sem onerar os cofres públicos. Isso é prova que dá para fazer. Então, eu volto a dizer, essa é uma prestação de contas que tem que ser feita com relação aos gastos da anterior e da atual. Obrigada. Boa noite. Eu fui ocupar o cargo de diretor de esportes e cultura. Por quê? Porque realmente eu fui ocupar o cargo, né? Como eu tenho aqui, com certeza, é compartilho o salário que o Lito ganhava como vereador. Ponto. Resumindo. O trabalho de 2013, como a vereadora mesmo aqui citou, foi gasto realmente, com certeza. Só que nesse valor que a vereadora passou, de quase 700 e poucos mil reais, foi aonde que, infelizmente, eu acabei debatendo com o prefeito e com o vice. Eu lembro perfeitamente quando você aqui, eu como diretor, você até chegou a falar, eu fui falar com ele, aconteceu o que está acontecendo, eu não posso passar por isso, eu não posso passar por isso, eu não posso passar por isso e não vou passar por isso. E foi isso que o vereador fez. Foi isso que o Lito fez. Ele gastou com uma festa, milionário José Rico, João Bosque e Vinícius, e se eu não me engano, foi a última vez que o milionário veio, um dos dois, me foge, os dois, perdão, milionário José Rico, João Bosque e Vinícius, foi gasto 406 mil reais. Foi aonde que eu fiquei indignado, quando eu fui falar com a Dauva, e a Dauva é testemunha, que é diretora de finanças, certo? Que era, perdão, que ela aposentou. Da minha indignação, quando eu assumi um cargo de diretor de esportes em março, em abril, já foi gasto esse valor. E aí foi aonde que já começou o conflito entre eu, o Valdeci e o Gatubil. E quem acompanha os trabalhos, não estou aqui, jamais vou fazer isso, acompanhei os trabalhos na época, sabe perfeitamente o desfixo dessa história, que eu me prezo de não falar aqui. É só a minha história, realmente o que aconteceu, e o motivo que me levou a não apoiar o Marquinho Gatubil para prefeito, e por que nós tivemos as divergências entre eu, o Valdeci e o Gatubil, foi justamente por isso. Fica à vontade, vereador. Aí se você fez o levantamento, você tinha por obrigação de saber e trazer os dados aqui completos. Você não falar, e você não falar o que você não sabe. Porque você, vereador, você desculpa, mas quando você faz um levantamento, e ele não é justo, eu estou aqui para explicar agora, e você me... Então, aí é Departamento de Esporte e Cultura, eu era Diretor de Esporte e Cultura, é por isso que infelizmente... Não, vereador, com certeza, foi gasto, os gastos, se eles estão lá, com certeza, eles não usam, os números não mentem. Eu aprendi isso na minha vida, e você inteligente também sabe disso, que número não mente. Só que quando, só finalizar, vereador, eu não estou aqui até porque o pessoal está aqui e não veio aqui para isso, nós viemos aqui para outra coisa, mas eu vou ser sincero para você. Por isso que eu faço questão de convocar o chefe de esporte para uma reunião e vou... Não, já está convocado, se Deus quiser, pode ter certeza que isso vai acontecer. E para a gente esclarecer várias coisas, eu só quero uma coisa, que ele realmente, né, coloque tudo o que foi feito, que ele sabe perfeitamente o que foi feito em 2013. Olha, eu tenho gente aqui dentro que sabe muito bem o que foi feito em 2013. Foi feito em todos os campeonatos, isso eu não estou aqui me glorificando, não, porque foi minha obrigação como diretor. A partir do momento que, infelizmente, chegou esse número, concordo com você, porque eu tive esse desentendimento, que eu não achei justo, não que não trouxesse milionários aí para o João Rosto, eu acho que não deveria ter gasto, entendeu? Só que eu não... E você sabe como funciona o departamento, você sabe como que funciona o gabinete. O diretor, ele é mandado de quem? Do executivo. Aqui não tem secretaria. Por isso que a nossa cidade, ela vai chegar um dia, se Deus quiser, a ter que fazer, que até uma vez aqui, teve uma pessoa que é candidata a prefeito, ele me chamou numa reunião na casa dele, eu não vou falar quem é aqui, para se transformar a cidade e o município em secretarias. Porque a secretaria, realmente, o secretário responde por aquilo, certo ou não? O departamento, não. O departamento, ele está ligado ao gabinete. Quem responde é só o prefeito. Então, o prefeito que faz assim, ó, eu vou gastar aqui, vou gastar aqui, vou gastar aqui, e aqui, pronto. É isso que você sabe disso, vereador. É o prefeito que determina, tá? Mas vamos lá, vai. Os gastos, deixar bem claro para vocês, população, que realmente se houve gasto, também foi realizado o trabalho. E foi realizado mesmo. Foi realizado o trabalho com as crianças, foi realizado com os adultos, e foi realizado de verdade. Eu faço questão de um... Eu tenho isso em mãos, tá? Falei isso para o Wagner usando hoje. Que eu vou provar para você aqui, ó. Vou provar, imagem por imagem, de todos que foram ver. E aqui dentro tem gente que sabe o que eu estou falando. Eu não estou mentindo. Mas aí a diferença é que o Ito, realmente... Se foi gasto no município, na época também, na época também nós estávamos passando por um bom momento. Eu concordo plenamente que, infelizmente, foi um gasto excessivo. Hoje, olhando para trás, é um gasto excessivo. Como no passado nós tínhamos aqui. Eu fui policial militar. Como no passado aqui nós tínhamos... Nós tínhamos sargento que comandava... Inclusive mora lá no Subir no Cristo aí. Sargento Jorge mora lá, aposentado. E hoje nós não temos. Então nós não temos delegado, nós não temos sargento, nós não temos mais nada. A cidade está, infelizmente, está passando por uma dificuldade muito grande financeira. Tudo isso eu entendo, vereador. Só que eu jamais ia fazer na minha vida, tanto que, modesta parte, se eu fui reeleito, que alguma coisa eu vi que fez. E se foi isso que você fala aqui, isso me deixa triste por causa disso. Isso me dá um entender. que você se gastou e foi feito. E o que eu quis dizer aqui, só para finalizar, pessoal, que quando se falou de árbitro, você mesmo fez um número de arbitragem, os árbitros realmente vinham de fora. E tem gente aqui dentro que é testemunha disso. E vários que estão aqui dentro que é testemunha. Você que não compõe isso, eu não vou falar. Mas quem conhece o esporte conchal sabe que eu estou falando aqui. Os árbitros realmente vinham de fora e não acontecia o que aconteceu. Por quê? Porque não exaltava os ânimos. Os árbitros de fora, ele conseguia o conselho. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Pô, só que você explicasse esse dinheiro hoje que foi declarado. Só que eu não entendi. Bom, se você não entendeu, volta a falar para você. Até onde eu sei... Na verdade, eu não achei. Eu vi de gastos um pouco estruturado. Eu queria fazer uma pergunta. Não tem como posto ou não. Não, os gastos... Os gastos, ele entra no departamento de esporte e cultura. Você pode ter certeza que eu estou te falando aqui. Na época, inclusive, foi uma das coisas, vereador. Ele tem do seu lado. Aí você só fala que você não defende o chefe do esporte. Só para me finalizar aqui, que não vale a pena, vereador. O que vale a pena realmente é a gente fazer isso. É reunir, né? Como chefe do esporte, vamos lavar a roupa suja. Tchau, tchau.